Um dia depois da tragédia, o operário que sobreviveu à explosão no complexo de Tubarão fala do acidente e da tristeza de perder dois amigos. Ele acredita que escapou por um milagre. O julgamento do assassinato do juiz Alexandre Martins entra no quarto dia. O delegado André Cunha foi o primeiro a prestar depoimento hoje. Ele cuidou do inquérito sobre o caso durante cinco meses. Armado com vidro de shampoo, no norte do estado, o ladrão usou a embalagem para simular um revólver e assaltar a padaria. Câmeras flagram tentativa de assalto ao motel em Vila Velha. O assaltante aponta a arma para a atendente. Já em Vitória, imagens feitas por populares denunciam a insegurança de quem mora ou trabalha próximo à Praça do Cauê. Os usuários de crack tomaram conta do lugar. Golpista de luxo. O alvo da estelionatária eram empresários do ramo de joias. Ela atuava no estado e em São Paulo. Prevenção. Campanha realiza ações para combater o tracoma, uma espécie de conjuntivite que pode levar à cegueira. Cresce o número de capixabas que querem concluir o ensino fundamental e médio. A expectativa é que as inscrições para o supletivo ultrapassem as do ano passado. Família de jacarés vive em Valão de Cariacica. A comunidade está com medo. Quando chove, o Valão costuma transbordar. É daqui a pouco no Tribuna Notícias, segunda edição. A gente já volta. Olá, boa noite. Um dia depois da tragédia que matou dois operários do complexo de Tubarão em Vitória, nós conversamos com um sobrevivente da explosão. Ainda abalado, o trabalhador sofre a perda dos colegas e acredita que só escapou graças ao instinto. Falar sobre o acidente ainda é muito difícil. Ontem eu chorei muito, chorei bastante. Eu não tinha chorado desde que eu perdi os meus amigos na Marinha, né, em 86. Foi como se aquilo tivesse voltado na minha vida. Aquela neurose todinha. Então, isso é coisa que vai marcando um homem que trabalha, né, um trabalhador do dia a dia, né, nessa nossa sociedade. Então, é muito triste. Salomão conseguiu fugir da sala de caldeira durante a explosão. Com tristeza, ele recorda os momentos de tensão, minutos de desespero, em que a vontade de viver e a experiência falaram mais alto. Eu me abaixei, esperei aquela onda de calor e choque passar, que foi a primeira explosão, e me levantei e vi o que tinha acontecido ao meu redor. Aí eu fui rastejando até o alambrado, que é uns três metros, e subi no alambrado e desci nele de cabeça para baixo e verifiquei que ao meu redor estava caindo pedaço de fogo, de bola de fogo, dos destroços dos tanques. Foi um milagre. Para ele, o alívio de ter escapado com vida ainda é sobreposto pela tristeza de perder dois amigos. Quando a gente tem uma perda dessa, a gente sofre. E é difícil a gente esquecer uma pessoa assim. O técnico de operações de Caldeira Salomão Ruas Nepomuceno, de 48 anos, era um dos três homens que trabalhavam no local do acidente. Os colegas de trabalho foram consumidos pelas chamas. O corpo do mecânico montador Ademilton Florencio Brunini, de 35 anos, foi velado na manhã de hoje na serra. Momento de dor para familiares e amigos. Ele morreu no dia do meu aniversário, dos meus 66 anos, eu pedi meu filho. Eu fiz aniversário hoje. Eu dou minha vida, dou tudo que eu tenho na vida dele, se eu pudesse. Situação semelhante ao que vivem os familiares de Rubens Pereira dos Santos, de 45 anos, cujo corpo carbonizado ainda não pôde ser identificado. É uma dor, é inexplicável. Só quem passa e quem viu o que sente. As causas do acidente estão sendo investigadas. Algumas testemunhas, inclusive, já foram ouvidas pela polícia. Os laudos do corpo de bombeiros e da perícia devem contribuir para essas investigações. Contudo, ainda não existe uma previsão de quanto tempo esse processo deve durar. Hoje, representantes do Sindipetro estiveram na empresa. Além de orientações aos funcionários, o sindicato também enviou um ofício à Vale, solicitando que haja avaliação de riscos e também a garantia de segurança dos trabalhadores. Vai sinalizar para o trabalhador, quando ele iniciar um trabalho, ele ter aquela criticidade de ver o que pode fazer, o que pode se recusar de fazer o trabalho. E a gente vai, se for o caso, a gente vai sonar o Ministério Público para ele vir fazer uma inspeção de segurança nessas áreas, entendeu? Técnicos do Ministério do Trabalho foram ao local da explosão e também vão investigar as causas do ocidente. O objetivo é apontar as falhas e evitar que o problema se repita. O laudo da perícia deve sair em 30 dias. De acordo com o órgão, só este ano já foram registradas 15 mortes no setor de petróleo e gás no estado. E o corpo de Rubens Pereira dos Santos foi liberado agora há pouco do DML. A Praça do Cauê, na Praia de Santa Helena, em Vitória, poderia ser um espaço de lazer. Não fossem os usuários de drogas. Vídeos enviados por amigos do TN denunciam o consumo de crack a qualquer hora do dia. As imagens mostram um homem de camisa azul, agachado e com o cachimbo na mão. Veja novamente. Um rapaz se aproxima e ele continua usando drogas. Neste outro vídeo, dá para ver um grupo sentado na calçada. A pessoa que fez as imagens com o celular garantiu que eram todos usuários. As imagens chegaram pelo WhatsApp do TN. Os flagrantes foram feitos aqui no bairro Praia de Santa Helena, em Vitória. Incomodado com a situação, um jovem que trabalha nas redondezas mandou os vídeos para a gente. Ele disse que a grande concentração de usuários de drogas aqui no bairro mudou a rotina de quem trabalha ou mora na região. Normalmente a gente evita de sair de casa, principalmente à noite. E também está difícil de sair de dia, porque você é abordado por esses usuários de crack, te pedindo alguma doação e etc. Os donos da loja têm que pedir licença ao craqueiro para você que quer comprar alguma coisa e entrar. Até de lazer, crianças e adolescentes foram privados. A quadra da Praça do Cauê está sempre vazia. Impossível usar, porque eles estão aqui em toda a região, principalmente aqui nessa região da praça. Você encontra 10 a 15 usuários de drogas fazendo uso deliberadamente. É tanto usuário de drogas que em alguns lugares não dá nem para passar na calçada. A população é obrigada a caminhar no meio da rua. É uma situação calamitosa aqui para nós. Eles dormem nas calçadas, nos prédios, eles assaltam, eles fazem sexo na rua. Bem, a Prefeitura de Vitória informou que encaminha os usuários de drogas à rede de serviços e promove ações para reintegrá-los à família. A guarda municipal disse que faz rondas e monitora a região através das câmeras. E lembrando que o nosso número do WhatsApp é o 99860-3355. Você já ouviu falar em tracoma? É uma doença grave que pode levar à cegueira. Em Vitória, foram encontradas bactérias em alunos da rede municipal. Uma campanha realiza ações preventivas. O exame tem que ser feito assim, um por um, com bastante cuidado. A equipe de saúde da capital está fazendo uma campanha em todas as escolas municipais. A intenção é detectar a presença da bactéria que causa o tracoma, uma doença que pode levar à cegueira. Ele é uma conjuntivite crônica recidivante, ou seja, é uma conjuntivite que ocorre ao longo dos anos e ela cura, melhora, volta novamente. Essa sucessão de ir e voltar, melhorar e curar, forma cicatriz na região onde a bactéria se aloja. Com o passar do tempo, ele pode levar a uma opacificação da córnea, levando a uma diminuição da acuidade visual e, posteriormente, uma cegueira. A Secretaria de Saúde de Vitória fez uma pesquisa no ano passado com mais de 4 mil estudantes. 3% deles apresentaram a bactéria no organismo. Por isso, é muito importante ficar, literalmente, de olho nos sintomas. Coceira nos olhos, sensação de areia, muita sensação de areia, lacrimejamento. Muitas vezes as crianças acordam com seus olhinhos remelados, colados, né? Isso, muitas vezes, é um sintoma muito parecido, similar ao sintoma de uma conjuntivite comum, né? E é contagiosa, né? Sim, é altamente contagiosa. E o exame não demora nada, nada. É rapidinho. Tá tudo ok, tudo correto. Os olhos estavam rindo. Aqui, nem os professores escapam. Com certeza, né? Os olhos são essenciais à vida. É, podemos prevenir a doença com atitudes básicas de higiene, como lavar sempre as mãos com sabão e evitar usar materiais de uso pessoal de outras pessoas. A polícia prendeu hoje uma estelionatária que aplicava golpes em empresários capixabas do ramo de joias. Juliana de Alcântara, estavam, foi detida na operação do Nuroque, chamada Algema de Ouro. Com ela, os policiais apreenderam uma grande quantidade de semijóias, mais de mil peças, no valor de 245 mil reais. Ela fazia pagamentos de título de crédito sem compensação financeira. A suspeita foi presa em casa, em Vila Velha, e confessou ter praticado várias fraudes aqui no estado e também em São Paulo. Deu um alto prejuízo financeiro a empresários do ramo joalheiro. Com a divulgação da foto de Juliana, a polícia espera que outras vítimas denunciem a estelionatária. Operação Nacional contra o Excesso de Velocidade nas Estradas Federais. Em todo o país, já são mais de 2 milhões de infrações. A velocidade desta via é de 60 km por hora, mas na prática os motoristas andam abusando. Estes foram flagrados pelo radar móvel em Viana, durante uma operação integrada da Polícia Rodoviária Federal. A operação aconteceu simultaneamente em 152 pontos do país. Os trechos de abordagem nas BRs foram determinados através de dados estatísticos. Desta vez, foram escolhidos pontos em que a velocidade máxima da via não costuma ser respeitada pelos condutores. No ano passado, quase a metade das infrações constatadas pela Polícia Rodoviária Federal nas BRs foram por excesso de velocidade. 1 milhão e 300 mil, de um total de 3 milhões. Este ano, os números subiram ainda mais. Até agora, quase 2 milhões de condutores foram flagrados acima do limite permitido. A preocupação é que 20% dos acidentes com vítimas fatais são causados exatamente por esse motivo, que é um agravante. Por isso, a fiscalização intensa continua, com o objetivo de conscientizar os condutores do risco que oferecem à própria vida e à vida dos outros, dirigindo em alta velocidade. Essa ação está sendo feita em todo o Brasil, nesse mesmo momento, em todas as delegacias, em vários pontos do país, está acontecendo. Para diminuir, para conscientizar os motoristas em diminuir a velocidade, que é um dos fatores que mais causa acidente, inclusive com vítimas fatais. E agora, uma boa notícia. O número de capixabas que querem concluir os estudos é cada vez maior. A expectativa é que as inscrições para o supletivo ultrapassem as do ano passado. Alan tinha 17 anos quando largou a escola. Estava no primeiro ano do ensino médio. O problema não foi o colégio, nem os colegas de classe. Ele desistiu dos estudos por outro motivo. Por preguiça mesmo. Eu não gostava de estudar. É, e por causa da preguiça, ele perdeu várias oportunidades de emprego. Uma delas era para trabalhar em uma mineradora. Alan ia ganhar quase 2 mil reais por mês. Eu me senti péssimo, porque eu parei de estudar e quando eu parei, eu não me dava conta de que eu precisava mesmo do ensino médio. Após a recusa, Alan tomou uma decisão. Procurou o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos para concluir os estudos. A meta é terminar o ensino médio até o fim do ano. Cada vez mais pessoas têm percebido que a educação em curta distância e que a qualificação abre portas. Em todo o ano passado, aproximadamente 22 mil capixabas se inscreveram para fazer a prova do supletivo da SEDU. A previsão para este ano é ainda maior. A estimativa é de que sejam 25 mil inscritos. O provão será aplicado em novembro, mas o dia ainda não foi definido. Para fazer o exame de conclusão do ensino fundamental, o candidato precisa ter no mínimo 15 anos. Já para a prova do ensino médio, é necessário ter pelo menos 18 anos. O ensino médio é a base da educação esperada pelas empresas, pelo mercado, pelas indústrias. Se a gente não começa desse patamar a buscar especializações, já está difícil para quem tem. Já está difícil para quem se engaja, para quem tem cursos. Para quem não tem, fatidicamente o mercado vai excluí-lo, vai ter um olhar muito mais difícil para essa pessoa estar agregando ou entrando numa carreira. Para não deixar os sonhos escaparem pela janela mais uma vez, Alan quer ir além. O próximo passo é ingressar numa faculdade. Quando eu concluí o ensino médio, quando eu pegar o diploma, eu pretendo fazer faculdade de gastronomia, pretendo me qualificar em outras coisas também. É uma etapa que é necessária e que será cobrada lá na frente. Então, para quem está começando, fica a dica de insistir, permanecer e esperar porque os resultados vão vir. É isso aí, não pode desistir, hein? Mais informações sobre o supletivo você encontra no site da Sedu. Assaltante armado com vidro de xampu. Isso mesmo, o jovem usou a embalagem do produto para simular uma arma. E deu certo, viu? Wallace Chaves Lima entrou numa padaria em Linhares e anunciou o assalto. Para ameaçar a funcionária, fingiu estar armado com um revólver, mas na verdade era um vidro de xampu. A ação foi rápida. Ele saiu levando todo o dinheiro do caixa, fugiu em uma moto e as imagens foram registradas pelas câmeras da padaria. Não demorou muito para que o assaltante criativo fosse preso. Na casa de Wallace, a polícia encontrou quase um quilo de maconha e papelotes de cocaína. E o julgamento do assassinato do juiz Alexandre Martins está no quarto dia. O delegado André Cunha, que cuidou do inquérito durante cinco meses, foi o primeiro a prestar depoimento hoje. O juiz que preside o júri questionou o delegado sobre o depoimento de Lombrigão, dizendo ter sido torturado para confessar crime de mando. André Cunha disse que na época não notou nenhum traço de tortura no acusado e negou ter presenciado qualquer forma de violência contra ele para que confessasse o crime. O delegado disse também que Lombrigão e os outros dois detidos foram conduzidos para uma sala da Secretaria de Segurança e não para a delegacia. André Cunha disse que ficou cerca de cinco meses presidindo o inquérito e que em seguida entrou em férias. Na época, o chefe da DHPP, delegado Cláudio Vitor, teria dito que o procedimento não poderia ficar parado e transferiu as investigações para a delegada Fabiana Maioral, que concluiu o caso como crime de mando. André Cunha afirmou que no período em que conduziu as investigações, não encontrou nenhuma prova que vinculasse Calu e Ferreira ao crime de mando. E agora à tarde, prestou depoimento um perito que na época usou um sistema que detecta mentira. Luciano Rosetti tem as informações. Agora à tarde, quem prestou depoimento foi o perito em veracidade, Mauro Juarez Nade Vorne. Na época, ele foi convidado pelo delegado André Cunha, que estava à frente das investigações, para utilizar uma tecnologia que detecta mentiras pela voz da pessoa. Todos os suspeitos em execução e intermediação do crime foram ouvidos e a conclusão que se teria chegado na época, 12 anos atrás, é de que não houve crime de mando. Luciano Rosetti, para o Tribuna Notícias, segunda edição. Obrigada, Luciano. E amanhã será ouvido o advogado Antônio Franklin Cunha. Ele tinha sido contratado pelo pai do juiz Alexandre, mas deixou o caso alegando entender se tratar de um latrocínio. Uma família de jacarés está vivendo em um valão em Cariacica. A comunidade está com medo e diz que a situação pode ficar bem perigosa quando começar a chover, porque o valão costuma transbordar. O canal que divide Cariacica e Vila Velha é a casa de um morador inusitado, que só dá as caras quando a maré está baixa e o sol forte prefere aparecer de manhã cedo. E bem no quintal de Dona Luciana. É um jacaré. Na verdade, Dona Luciana diz que são quatro. Do outro lado do valão, ela aponta os locais onde eles costumam pegar sol. É o quintal da casa dela. Ele vem com a bocada só aqui. Aí ele fica também, Dona Luciana? Do lado de cada rua, é Dona Daniele quem fica preocupada. É inusitado e perigoso, né? Porque as pessoas ficam jogando pedra. E eu não acho legal. Acho assim, que é o lugar dele. É porque ali é o rio. Seria o lugar dele, mas... Mãe da pequena Lilia, ela observa a família dos vizinhos com uma preocupação. Enchente, né? Aqui tem enchente. Por exemplo, eu não ando na água, né? Nem deixa andar mais quem anda. Lá, enquanto tem comida, ele não sair. Mas depois, quando sair, quando faltar alimento, né? Ele vai vir procurar. Ele não vai ficar com fome. Ele vai vir procurar alimento. É, a polícia ambiental já fez buscas no valão, mas diz que o recolhimento dos jacarés é difícil porque eles mergulham e desaparecem quando se sentem ameaçados. Orienta a população a não alimentar os bichos, em hipótese alguma. O Ibama diz que o animal não tem o hábito de sair espontaneamente para atacar as pessoas. E veja a seguir, foi para o motel de bicicleta e direto ao caixa. Era uma tentativa de assalto. A gente já volta. Câmeras flagram tentativa de assalto a motel em Vila Velha. Nas imagens, o assaltante de calça preta e boné chega ao estabelecimento. Foi na madrugada do último sábado. Ele encosta a bicicleta e, armado, fala algo para a atendente. A suspeita é que não havia dinheiro no caixa, porque o rapaz simplesmente desiste e vai embora. É, mas apesar de ter sido só uma tentativa, isto é crime. E quem tiver informações sobre o suspeito, pode ligar para o Disque Denúncia. Para você, uma boa noite. Música 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 Música